Na morte de Lampião não houve traição, Pedro de Cândido não traiu e muito menos Joca Bernardes, que não era coiteiro do rei dos bandoleiros e nem ao menos o conhecia. Era sim coiteiro de Corisco, agora o Joca foi quem deu toda a pista. Aliás, essa pista foi deixada por Pedro de Cândido ao comprar todo o estoque de queijo de Joca. Esse tinha lá em suas cilmeiras, por saber que o Pedro era coiteiro de Lampião. Então comunicou esse fato para o sargento Aniceto, já que o tenente João Bezerra não se encontrava em Piranhas, e sim na cidade da Pedra, hoje Delmiro Gouveia. Quando o comando tomou conhecimento dessa informação quente, armou toda a estratégia para chegar até Lampião e seu bando. Pedro de Cândido seria a chave. Havia grandes possibilidades. Dele saber o local do coito. O queijo foi o vilão. Quando o tenente João Bezerra mandou alguns soldados trazerem Pedro de Cândido, que residia no distrito de Entremontes, esse alegou que não podia sair da sua residência naquele momento, alegando que a esposa estava enferma. Os soldados não fizeram nenhuma pressão para levá-lo. E ao comunicar ao tenente João Bezerra o que dissera Pedro de Cândido, o comandante ficou furioso e falou para os mesmos soldados retornarem e trazer de toda maneira o Pedro, senão eles morreriam. Vale salientar que havia sigilo na operação e só os comandantes tinham conhecimento do objetivo. Os soldados trouxeram Pedro até o comandante da operação e este ainda tentou argumentar que não tinha conhecimento do local onde os cangaceiros estavam acoitados. Não houve uma sessão de tortura. O tenente João Bezerra botou seu punhal entre as costelas de Pedro e levantou a ponta da arma branca causando um corte raso no tórax do coiteiro. Falaram para ele que tinham conhecimento do que Pedro sabia do local do coito e que ele escolhesse entre dizer ou morrer. Pedro de Cândido confessou logo. Não houve surra nem unhas arrancadas. Isso tudo é fantasia. Como se diz na gíria policial, Pedro de Cândido estava derrubado. Ou seja, não tinha argumentos para negar. A informação que a polícia tinha era cruel para ele. Então não houve traição. Se ele persistisse negando, poderia pagar com a própria vida. Nessa foto dele postada na matéria, fazia só três dias do ocorrido em Angico. Não está com cara de ter perdido as unhas arrancadas por alicate. Não está com cara de ter perdido as unhas arrancadas por alicate. Não está com cara de ter perdido as unhas arrancadas por alicate. Não está com cara de ter perdido as unhas arrancadas por alicate. Não está com cara de ter perdido as unhas arrancadas por alicate. Então não está com cara de ter perdido as unhas arrancadas por alicate.